Oi pessoal, Joia Huma aqui do Joia Cozinha Prática e hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, tá gente? Nosso vídeo hoje, nosso vídeo hoje é com dicas para utilizar o micro-ondas, certo? Eu vou fazer uma série de vídeos, eu estou fazendo uma série de vídeos com receitas para micro-ondas Também estou preparando um e-book e um curso, certo? Só com receitas de micro-ondas Então, antes de colocar as receitas no ar, eu vou dar essas dicas Porque em todos os vídeos, para não ter que ficar explicando isso tudo novamente Eu vou colocar nos cards este vídeo, tá certo? Então, confira aí as dicas, se vocês tiverem algumas outras dicas ou sugestões Podem colocar e escrever aqui embaixo, tá certo? Então, vamos lá! Primeira dica é quanto à ventilação, certo? É ideal que você deixe espaço nas laterais e espaço atrás do micro-ondas, tá certo, gente? Para ventilar, né? Com o micro-ondas funcionando, ele gera um calor E é ideal que você deixe o micro-ondas com espaço para ventilação Primeira dica, ok? Segunda dica é sobre os utensílios que serão utilizados no micro-ondas, tá certo? A gente pode utilizar louça, normalmente Vidros ou refratários, certo? Normalmente E utensílios plásticos que venham com indicação de que pode ser utilizado, tá certo? Esse aqui, ele vem aqui atrás dizendo, ó Que ele é requentável em micro-ondas, ó Aqui escritinho Aqui esse J, é porque eu coloco em todas as minhas vasilhas de etapa Eu coloco, porque senão some, milagrosamente some Então, ele precisa vir Se você, se a vasilha que você tem plástica Você for utilizar no micro-ondas, ela não estiver dizendo que pode ser utilizada em micro-ondas Não utilize, por quê? Vários tipos de plásticos contém substâncias cancerígenas E em contato com as micro-ondas, com o aquecimento em geral Elas podem causar câncer Então, gente, vamos evitar ao máximo, certo? Utilizar o micro-ondas, utilize com vidro Utilize com plásticos que possam ser utilizados E utilizem com louça Lembrando que louças e vidros não devem ter nenhum detalhe metalizado, certo? Então, por isso também que as formas de metais não podem ser utilizadas no micro-ondas Porque isso pode gerar uma chama E isso pode causar incêndio, tá certo? Então, nada que tenha detalhezinho dourado, rateado Pode ser utilizado no micro-ondas, tá certo, pessoal? Então, vamos lá para a próxima dica Nunca ligue o micro-ondas vazio, tá? Ah, sim, se eu voltar aqui para essa dica que eu estava dando A questão das vasilhas plásticas Tem as vasilhas plásticas que podem ser utilizadas no micro-ondas Mas mesmo estas que podem ser utilizadas no micro-ondas Algumas receitas não devem ser feitas Como, por exemplo, receitas que levem açúcar Como brigadeiros, caldas, caramelo Esse tipo de receita que esquenta muito Porque o açúcar esquenta demais E pode danificar a vasilha, tá certo? Então, esse tipo que você vai usar para fazer caramelo Para fazer brigadeiro Você deve utilizar em um recipiente de vidro ou de louça Ok? Então, vamos lá Nunca ligue o micro-ondas vazio, certo? Então, ele pode também causar superaquecimento E a gente prefere evitar esse tipo de coisa Então, limpe bem os cantinhos das portas Para evitar que alguma sujeira Ou algum pedacinho de alguma coisa Não vede perfeitamente o micro-ondas Ok? Terceira dica Quando for utilizar vasilhas com tampa Você deixa sempre a vasilha semi-aberta, tá? Ou então, como é o caso dessa daqui Que já vem com a válvulazinha própria para micro-ondas Se você for utilizar com a tampa Você deixa a válvula aberta, ok? Nunca, jamais Utilize a vasilha toda tampada, certo? Porque isso aqui, ó Com as micro-ondas pode causar uma explosão, tá? Essa mesma dica a gente vai utilizar para cozinhar Batatas, ovos, salsichas Embutidos em geral A gente tem que furar os alimentos, tá? Por exemplo, batata, ovo A gente vai furar a gema Por quê? Por causa desse mesmo esquema aqui Fechado Pode gerar uma explosão Tá certo? E sujar tudo E, enfim A gente não quer isso, né? Então já fomos a outra dica, né? Fure os alimentos como ovos, tomates, berinjelas, batatas, salsichas E tudo isso Gera gases e pode explodir Ok? Abra a tampa Louças, vidros e porcelano Já foi porque eu fiz uma lista, gente Porque senão eu não lembro de tudo É coisa demais, tá certo? Outra coisa Não amontoie alimentos, tá certo? Então vamos pra outra dica A gente não deve amontoar os alimentos Para botar um monte de alimento um em cima do outro Por quê? O micro-ondas, ele aquece de 2 a 3 centímetros do alimento O restante no meio, ele aquece por condução, tá? Então quer dizer, vai aquecendo Então por isso Se você deixar um monte, ele pode cozinhar por fora e ficar cru dentro Ou até queimar fora e continuar cru dentro Então espalhe bem os alimentos, certo? E se possível, por exemplo, você pode deixar um espacinho no meio E deixar como formato de anel nas bordas, certo? Outra coisa Vasilhas redondas são sempre melhor para levar para o micro-ondas Porque aquece melhor, tá certo? Outra coisa que a gente tem o costume de fazer Eu não sei vocês aí em casa, mas eu tenho É colocar as coisas no centro do micro-ondas Mas por incrível que pareça O centro do prato do micro-ondas É o lugar que menos esquenta, certo? Então as laterais do prato Sempre vão aquecer mais do que o centro Então se você for utilizar para esquentar alguma coisa Coloque dos lados do prato, certo? Outra coisa Água, certo? A água Se você for esquentar a água no micro-ondas Ela aquece demais Ela aquece acima do ponto de ebulição Então quer dizer, ela não vai ferver Você não vai ver, certo? Ela fervendo Mas quando você tirar, ela pode causar uma explosão Quando você mexer, ela fica como se fosse uma camada fininha em cima Que você não vai ver ela fervendo Mas quando você tirar do micro-ondas Ela pode, em contato com o ar Com aquele movimento, explodir Então evite colocar a água no micro-ondas Só a água, tá certo? Isso pode acontecer também com outros alimentos Com outros líquidos, né? Leite, enfim Chás, etc Então o ideal é que sempre que você utilize o micro-ondas Para essa finalidade Primeiro, evitar só a água Porque é o que mais rápido faz esse processo E segundo Quando terminar o tempo que você botou lá Você espera um pouco Para poder abrir o micro-ondas, tá certo? Espera um tempo que ele vai fazer aquela temperatura Se espalhar por igual, tá certo? Bem popular, acho que deu para entender Outra coisa Então, outra dica, gente Eu tive que dar um time aqui para organizar minhas ideias Outra dica É salgar os alimentos depois de cozidos, tá? Por exemplo, a batata Até mesmo a carne O que acontece? As micro-ondas, elas como que sugam o líquido Né? O... A umidade do alimento Então, por exemplo Uma batata Se você for fazer uma batata no micro-ondas O ideal é que você cozinhe ela sem sal E depois, por último Na finalização do prato É que você vai colocar o sal Tem algumas receitas que eu vou colocar Que explicam isso aqui Onde eu vou explicar vocês bem direitinho Tá certo? Furar o alimento Botar para cozinhar Depois tira A gente vai salgar Temperar e fazer a finalização Ok? Então, a maioria dos alimentos Que der para você salgar no final Melhor Por exemplo, uma torta Uma coisa que não dá Aí tudo bem, né? A gente não vai fazer isso Mas uma batata Uma carne Uma coisa que dá para você fazer Esse processo no final É o ideal, ok? E a última dica É sempre mexer Da borda para o centro Como a gente já explicou Esse... Esse... O micro-ondas Ele esquenta sempre De fora para dentro, né? Porque é de 2 a 3 centímetros Então, o que vai ficando no centro Ele vai... E o centro também esquenta menos Como eu expliquei a vocês Então, o que vai ficando no centro Vai ficando menos quente Então, se você for mexer Um brigadeiro Um molho Uma coisa Sempre vai mexendo de fora Para dentro Para poder homogeneizar Misturar perfeitamente Aí O seu molho Ok? Gente, essas são as dicas Que eu acho mais úteis Certo? Lembrando que Se vocês tiverem outras dicas Escrevam aqui no canal Digam que vocês já sabem Desse vídeo Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Com dicas Tá certo? Lembrando que agora Em todos os meus vídeos Eu estou indicando Para vocês cursos É... E-books E vou também montar O próprio e-book E os próprios cursos Aqui do canal Já e Cozinha Prática Tá certo? Tô organizando tudo Bem direitinho Com muito carinho Para vocês Mas em quase todos os vídeos Eu já estou colocando Algumas indicações Porque às vezes O pessoal pergunta Ah, eu queria mais receita disso Mais receita aqui Então tem alguns vídeos E e-books Que eu vou fazer Mas por enquanto Eu já estou indicando outros Certo? Se vocês se interessarem Tem embaixo Na descrição Do vídeo Tá certo? E é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem Compartilhem com seus amigos Cliquem no gostei Se inscrevam no canal E ativem as notificações Tá bom? Tchau, tchau E até a próxima